E a preocupação com a dengue é muito grande, né? E o Rio Preto começou a funcionar hoje, o Centro de Hidratação para Pacientes com Dengue. Essa é uma das ações do poder público, afinal a cidade vive uma epidemia. Você viu no comecinho do jornal, Fernanda Marion ao vivo tem as informações pra gente. O paciente, Fernanda, só vai poder ser internado aí com orientação médica, né? Bom dia pra você, seja bem-vinda ao SBT Interior. Obrigada, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E é exatamente isso, viu? Não adianta vir espontaneamente, vir aqui na frente em busca de atendimento. É preciso primeiro passar pela unidade básica de saúde ou pelo pronto atendimento de um hospital. Se for constatada realmente a suspeita de dengue, o médico vai fazer o encaminhamento aqui para o Centro de Hidratação. Os pacientes normalmente vêm de ambulância e já trazem o resultado de pelo menos um exame de sangue, daí começam o tratamento aqui. Eu vou pedir até para o Silvio Luiz mostrar esse espaço que foi inaugurado hoje, por volta das 7 horas da manhã, na zona norte de Rio Preto. São 55 leitos prontos para receber os pacientes. A gente já tem aqui três mulheres internadas com dengue, elas estão já fazendo tratamento de acordo com as necessidades delas. E tem toda uma equipe médica que faz o acompanhamento e faz o monitoramento dessas pacientes. Eu conversei mais cedo com o secretário de saúde aqui de Rio Preto sobre os procedimentos adotados aqui no Centro de Hidratação. Vamos ver. Aqui na prática ele vai receber o tratamento ideal da dengue, que é a hidratação. Quando um paciente tem vômito ou está muito desidratado, ele precisa fazer a hidratação venosa. Então, aqui só ficarão os pacientes que precisarão de hidratação venosa, que não é um tratamento muito sofisticado. Você tem que dar volume para esse paciente. E dando volume, você tem que ir controlando com exames para ver se tem pouco, muito, se já está na hora de dar alta. Então, todos os exames necessários para isso terá disponível aqui no Centro. Olha, Casa Grande, a Prefeitura aqui de Rio Preto decidiu abrir esse Centro de Hidratação para evitar a superlotação dos hospitais. Existe também já um plano pronto para ser colocado em prática, se houver a necessidade, claro, de abrir um outro centro na zona sul da cidade para atender a população daquela região. Como a gente já tem falado aqui no SBT anterior, a cidade de Rio Preto vive uma epidemia de dengue. Já são 1.252 casos confirmados, quase 2 mil em investigação e também já foram registradas duas mortes por causa da dengue. A situação é crítica e pode piorar ainda mais porque a Prefeitura faz uma estimativa de atingir 20 mil casos de dengue esse ano aqui na cidade. Por isso, não adianta só cuidar dos pacientes. É preciso que a população se una, se junte a essa causa e ajude aí, evitando de deixar água acumular no quintal, dentro de casa. Faça-se cuidado porque a melhor forma é a prevenção e evitar que os mosquitos fiquem à solta aí na cidade, Casa Grande. E todos nós temos essa responsabilidade, viu, Fernanda? Todo mundo tem que ter essa atitude, fazer essa vistoria no quintal. Quem mora em apartamentos também tem que olhar na sacada, se não tem ali uma planta com um pratinho com água acumulada. A vasilinha do cachorro também, enfim. Todo cuidado é pouco. Pior que Rio Preto só está Andradina, que já passou de mais de 2 mil casos nesse comecinho do ano. Então é importante mesmo a gente ficar em alerta. Obrigado pelas informações. Fernanda Marião ao vivo de Rio Preto.